O amor é o sentimento que a gente tem por aquela pessoa cuja presença de alguma maneira provoca essa sensação de paz e aconchego e atenua esse mal-estar ou essa sensação de incompletude que nos acompanha desde o dia 1 da vida. O sonho romântico do século XIX e da primeira metade do século XX era o sonho de fusão. E talvez essa fusão não aparecesse como uma coisa tão dramática como hoje, porque hoje nós vivemos uma época onde a individualidade tem uma expressão muito mais vigorosa do que há 150 anos atrás. Parceria. Você sente que você tem um parceiro do teu lado que está compartilhando ideias, visões, olhando para o mundo, não um só para o outro, né? Eu detesto a comparação da laranja, da tampa da panela. Eu acho que não tem metade, porque a gente está inteiro, né? Eu sou inteira e ele é inteiro. Eu não acho que a felicidade ou o sucesso no amor é fruto de uma flechada casual do cupido. Eu acho que ele é fruto realmente de um esforço pessoal de avanço e de crescimento, né? E que esse esforço passa, sim, por uma introspecção honesta, por a gente buscar a verdade acerca da gente mesmo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto